Quando o portão abrir vou correr, quero ser o primeiro a cruzar no planeta Eu vou me divertir, vou gritar, vou pular, vou molhar a minha camiseta Falei pra galera, a chama gasosa, baixando pra praia e já era É verão, litoral, curtição, meu planeta não espera Epa, 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 é o planeta, a maior festa vai começar Epa, 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 é o planeta É um planeta, é um planeta Ai amor, eu tô com sede Vai o refri ou vai o capeta Epa, epa, epa É um planeta, dança de boa Vibrações e muitos sons A órgita do planeta Epa, 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 epa